Música Neste tempo faz mal, ó Deus da vida A tua igreja se propõe a superar A violência que está nas mãos do mundo E sai do íntimo de quem não sabe amar Fraternidade é superar a violência É derramar em vez de sangue mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos E implantar a paz e o bem pelo caminho E cultivá-los com carinho e proteção Não mais terá a violência em sua terra Levar a paz é compromisso do cristão Fraternidade é superar a violência É derramar em vez de sangue mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos A exclusão que leva a morte tanta gente Corrupe vidas e destrói a criação Porta de guerra e violência É um clamor dos filhos teus em oração Fraternidade é superar a violência É derramar em vez de sangue mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Venha a nós Senhor teu reino de justiça Pleno de paz, de harmonia e unidade Sonhamos ver um novo céu, uma nova terra Todos na roda da feliz fraternidade Fraternidade é superar a violência É derramar em vez de sangue mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Tua igreja tem o coração aberto E nos ensina o amor a cada irmão Em Jesus Cristo agora e ama e perdoa Quem fez o mal caiu em si e quer perdão Fraternidade é superar a violência É derramar em vez de sangue mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos E nos seguimos que somos irmãos Ou eu amo e perdoa É muito bom e perdoa Obrigado.